Fala galerinha, aqui é o Vailochas e ó, é pra ficar, tá decidido, eu voltei, tava de férias do YouTube quase três semanas mais ou menos quando eu posto nada, tava descansando né, tava em Maribu, tava em Ibiza aí, viajando, mentira, tamo no momento da pandemia, bem, é, tamo né, voltei com tudo, voltei pra avisar que vai rolar vídeos semanais como de costume do ANF, o Depois da Surra vai voltar, porque euzinho aqui ó, estou começando a doelar, voltei a doelar, voltei a doelar, voltei a doelar, e é o seguinte, peço desculpas pela demora, eu tive que me ausentar por um tempo, sem mais delongas, o ANF voltou, se você quer a sua conquista aqui no meu canal, é só participar do Facebook, e aí você manda uma mensagem privada com a sua conquista, ou você entra no link m.me barra lochas pxg, que já vai direto do navegador na minha conversa e você só envia ali, eu acho até que é mais fácil, até pelo navegador, mas se você quiser ir no Facebook, dá um likezinho, ficarei eterno, eternamente grato, e pra quem não sabe, eu faço lives em twitch.tv barra lochas pxg todos os dias, né, começando no começo do ano como uma brincadeira, e agora está sendo meu ganha-pão no momento, então se você puder dar um like na twitch.tv barra lochas pxg e colar lá, né, pra dar uma curtida, eu estou todos os dias online para a nossa alegria, para a nossa alegria, e se você é usuário do Amazon Prime, né, já sabe, né, pode escorregar, aquele Prime na faixa por R$ 9,90, com vários benefícios. E nesse mês de outubro, eu estou fazendo o Cine Lochas, todos os dias da noite, por volta das 10 horas, um filme de terror horripilante, mentira, não pode ser horripilante porque, né, twitch play, mas, dá uma passadinha lá, que é nóis. Sem mais delongas, vamos ao ANF, aqui do Facebook, tá bem antiga as coisas, as coisas estão bem antigas, certo, mas eu vou dar uma geral por cima do Facebook e do fórum, né, o Matheus França aqui falou que ele voltou a jogar, um salve pra você, meu querido, você voltou a jogar depois de muitos e muitos anos, e ele sempre sonhou fazer um projetinho de esmergou oito, né, aí ele fez, é, o prédio de uma semana não deu certo, ele passou, só por cima, tocou uma bola e pegou, é o que eu falo, Shine, é isso, quando você menos espera, você consegue pegar, então, um pouco alto, eu acho, você consegue pegar. Então, meus parabéns e um salve pra guild Gutipanda do servidor Blue, ele é o Balayoga, é isso aí. O João Paulo mandou aqui que ele pegou 400 atrasado, mandou um salve pra guild Vaca Louca, é nóis, salve pro Vaca Louca e um salve pro BKL Vibora, deve ser Vaca Louca Vibora, deve ter o BKL Latrell aqui, William Firme Ramirich, mandou um level 300 no Surge, se vai ver o nosso pra quem não conhece, se você quer conversar tudo de novo, eu dou o Surge aí, Catito Albatros, level 300, meus parabéns, o Luiz Fernando Saraiva, terminou a Mewtwo, um salve pra guild Mandala, e para o primo dele, Felipe, e o amigo Matheus e Crazy Head, a Costa, e o Bronzong, ele é o Zika da Galaxy, 318, que donou a Mewtwo Quest, no Omega. Matheus Fernandes, mandou aqui, o que que ele mandou aqui, mandou aqui, mandou aqui uma BH Doni no Estil, esse aqui é antigo já, agora no Estil, ele é o Yoke Sail, ele pegou um critical e um experience, bom, bom, assim, não foi bom, bom, mas tá bom, podia ser pior, né, tem que pensar, tem sempre que pensar que podia pegar o TP é um luck, né, mas meus parabéns, 30 horas procurando ainda pra isso, salve meu grandioso Bulba, Neymar Junior, tá fazendo comentários, Matizinho, Heitor, Arizão e toda a galera, tio, salve pra todo mundo, o Matheus Cortez, gostou aqui, ó, aqui já é antigo, já que eu falei, isso aqui é de maio, né, então aqui ó, é o BH Doni, é o Return Critical, era do Estil, cinco dias pra donar lendário, nunca mais fácil, eu também não quero fazer a minha, manda salve pros moleque que tão na foto com ele, salve pro ZB de baixinho, Zorrox, Yoke Sail que tava na foto antes, e o Neymar Junior que donou, que bom que os dois acabaram juntos, eles foram até que parecidos, né, Caio Freguglia, terminou a main quest, uma quest mais Gide Ferrada que cê pode fazer, quase dois meses pra fazer, quase uma chosen, tá feita, é nóis, Caio, Tatinho, ô ô, parabéns, mano, parabéns. Ahn, o Vitor Antônio postou um level 250, né, meus parabéns, o Gus Felipe e pegou um peliper logo na hora, antes de acabar o EZ, que da hora, parabéns, mano, é nóis, o Vitor e Fanger, pegou uma umas trinta balls mais ou menos, né, e foi na Premier, na Premier, foi na Premier, foi na Premier, Shine, Beauty Voo, Shine Brabuleta, na Premier é insana, bem bonitinho, mano, parabéns, topinho, né, tô no projeto agora, tentando pegar um Shine Killfish na Premier Ball, pra Chuchu, né, pra Iza, se você for do Purple, se tiver um Shine Killfish aí, quiser entrar em contato aí pra negociar, ou quiser me financiar umas Premier Ball, né, estamos aí abertos a negociações, tá bom? O Lucas Ribeiro, eu tô ajudando o Charlovinho de fazer a Chuchu, vale a pena. Lucas Ribeiro Porto, terminou a Mewtwo, certo? Um foda-se pelas que isso, cara, que isso aqui com o trinta dele, ele fez a Mewtwo, fez Carra Costa, pegou Mewtwo, timezinho humilde, Gris, Cortotópolis, Rampardos, Voe, Styricks, Styricks é o cão, Styricks é muito bom, pena que ele não encaixa em nenhum inicial, mas se você fizer aquele esqueminha do canto, né, de ficar na diagonal, você consegue usar o Styricks tranquilamente, né? Salve pros veterans do servidor Fire, e manda o Dan voltar a fazer a ver, eu acho que ele já voltou a fazer live, cara, eu acho que ele voltou que eu vi ontem, uma live aberta, ele é o veterans porto, por favor, ativa a mensagem automática da tela, pelo amor de Deus. Jônatas, Jonas Alexandre é o Zouz, eu vou dar pra vocês e 25, antigamente era um tão sonhado, era o máximo do jogo, agora não é, mas um salve pra você, e pra agudir da Guild Power Rangers, o Silver, nóis mano. E um abraço pessoal da minha call, 10, é o Dani, push. É, é, chuchu, todo mundo lá, um salve pra todo mundo, e meus parabéns, Rodrigo Lima, mandou aqui uma salve pra mim, né, uma amendoim no blue, até que enfim, eu acho, tempo já olhei errado, e depois desse, olha, calma aí, ó, ele pegou 2, 3, 4, setembro, aí deu tipo, 10 dias, 15 dias, depois desses live, live por dia, tá safe, do safe do Brave, level 250 do Ash Beer, é dele mesmo, parabéns, é o Go-Go-Room-Chart, Nightmare, o Polo, o Eric Silvero, Limex, level 425, no servidor Fire, é o Day, parabéns Day, ahn, cadê? Gerald Augusto, finalmente chegou meu dia, uma, desce o, tapa, porra, desce o tapa, uma, fucking ball, Dr. Farrak, aí sim, mano, Chayim vendo uma fucking ball, é nóis, tamo junto, tamo junto, mano, manda um salve pra todos os meus brothers, no estilo, um salve no estilo, tamo jataço, isso aí, mano, o Marcos Nascimento, mandou aqui, level 400, parabéns, um salve pro Crazy Dog, Neta, Henson, Turvalina, Profeta do Mal, Mano Shigueiro, toda a galerinha, da Guild Bond, pra pegar essa mega, e tokushi, tokushi, e gogou pegar essa mega, só vamos mano, só vamos, e pra finalizar, o João Henrique, aqui, postou aqui, pra trás aqui ó, salve pro Dudu, ZRNG, TCCD, deixa eu desenhar, eles pegaram a boratilagem, 300, meus parabéns, e um salve pra todo mundo aí, que ele pegou, e um salve pro Gigo, e o Funko, que estavam, não, um salve pro Gigo e o Funko, e eles estão esperando você, voltar a jogar, tudo improviso aqui, espero que vocês tenham gostado, e vamos para o fórum, peguei algumas notícias do fórum, algumas assim, pode não ser, as mais novas, as mais antigas, mas algumas conquistas que eu fiquei, de postar, e eu não postei, tá bom, semana que a gente volta, 100% flawless, perfeitinho, lindo, e do dia que a gente gosta, aqui, tivemos o primeiro, level 100, Nightmare, jogo, da pessoa, o Wiceless, ex-task dele, desde o primeiro dia da Nightmare até hoje, 100, Nightmare, 100, certo, 3.500 contatos da BH, de canto, quer dizer, Nightmare Word, todo mundo achou que mudava o tempo de corda, não mudou nada, meus parabéns pela conquista, mas, pô, para o PXG, pelo amor de Deus, vamos dar um bonuzinho, por skill 100, pôr numa corda aí, de 5 minutos, vamos pôr um pote novo aí, skill 100, vamos fazer com que todas as profissões do skill 100 tenham um buff na coleta, não só de Venture, seus ajudados, né? E os parabéns pro Wiceless, puta trabalho que deve ser memorizado e lembrado. O Silver, finalmente nosso grande parceiro amigo, o Mike HLA, né? Tabacaria do Mike, o Mike, meus parabéns, meu querido, eu tô muito feliz com o seu level 300, espero que tudo melhor pra gente poder, né? E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, umas, tá tudo certo, meus parabéns pela conquista, cara, espero que você seja muito feliz, continua fazendo live, continua fazendo live, quem não segue ele, é Mike HLA aqui na Twitch, Mike HLA, dá moral pra ele, braba, braba, é isso aí, mano, parabéns, Mike, eu levo 500, do Yuri Snow, e a compra de um Shiny Dragonair, ó, ele pegou 500, o Yuri Snow, meus parabéns, e o Shiny Dragonair foi comprado por 400kk no pelo, 400kk no pelo, Dragonair mais 60, dia com esse 7, né? E é isso aí, bom, teve um 500 também, nosso querido Obuba, ó, Obuba nível 500, aí, ó, parabéns, Obuba, o 500, aqui também não segue a live dele, é a Twitch.tv barra Obuba, brabo das lives também, teve aqui 50, livezinho memorável, livezinho, tenso, 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 apenas, coiote, pegou aqui quem 50, parabéns, 350 também no ômega, né? Do, ele é top, 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 50, falta só 50 aí, né? eu curto ver que todo mundo tem a bag de, a bag de, Barry, bag de Belly, Belly, com a faquinha, a quest mais insana e importante do jogo até o momento, fácil, qualquer level 120 consegue fazer, e é isso que o jogo precisa, né? todo mundo fazendo tudo e tendo útil a todos. Viva uma Chosione Doni, uma Chosione Doni, do Dalmorgue, do servidor Emerald, foi de muito tempo, conseguiu donar, né? Aqui tá os vídeos, das dungeons, a parte final aqui, e, meus parabéns Dalmorgue por ter conquistado esta quest insana que se um dia, Deus me permitir, né? A minha vontade permitir, desenrolar alguns patrocínios, patrocínios, e eu farei também, né? A minha história, a quest, ele pegou, Mega Subway, como tem um Senna Unique, e, tem um seu Unique na Premier, né? E o Alolawak, como o Alolan, nós. Tive uma BH feita, do, Savian Rush, certo? Savian Rush, 340, ela fez a BH, pegou um Defense, e um Return, bacaninha, bacaninha, parabéns, né? Notícia antiga aqui, o Switch Illusion, né? E o I-Sora aí, eles pegaram, um Shiny Home Xícara, no Purple, tem um bom tempo já, mas é um Luzinho, que caça nos Miao, pegaram, meus parabéns, para todo mundo, só tá faltando o meu, só tá faltando, o meu, parabéns, no Purple, teve a, tão, inesperada, mas a venda do Blaziken do Terra, para quem não sabe, o Terra virou Vulcanic, né? O sonho dele foi, comprar esse Blaziken, mas, ele tá um pouco, eu posso falar, maluco, Genshin Impact, então, Blaziken, é o, é aquela, é aquela, é aquela explicação de sempre, é aquela explicação de sempre, é o Shai, tem um sexo, serve para duelo, tirando ela, ele comprou no impulso, comprou porque ele queria, ele deu tudo, tudo que tinha, para comprar esse Blaziken, só que, ele não usa, o que ele fez agora, ele revendeu, é, ele revendeu o Blaziken, conseguiu mais do que, pagou, e agora, ele vai conseguir, comprar o time de Vulcanic, e vai ser útil para ele, né? Então, justo, coloca justa, coloca maravilhosa, o Brother Lucas, fez a boa, comprou, por 270kk, 270kk, um Shiny Mime, de Acura S7, e um Mega Alakazam, Alakazam, de Acura S7, e aí que eu entro, é, que eu entro, você já está imaginando, o crime, que está acontecendo, com esse Alakazam, com esse Mime, o crime do crime, né? Papai aqui, papai aqui, time de duelo, papo, vamos tentar, pelo menos, ganhar o round 2, eu, eu sei que não temos condições, de chegar até a final, não temos condições, mas, vamos fazer um bom jogo, e brigar pela compra, ficamos muito felizes, e é isso que importa, conta nóis, compra a Lola, na NTIs do Bahia Crazy, aqui ó, Bahia Crazy, comprou, 5 Skarate, 2x40, né, do Jumper, aí o Jumper foi lá, mandou pra ele, a Lola Naitails, eu entendi isso aqui, calma aí, Maroff, me emprestou 100 KK, beleza, 100 KK, Jumper, e eu acordamos, o valor da Lola, 400 KK, mais, a Karate Emerald, e as trocas de Klan, certo? Então, o Bahia deu, os itens do Alola, pro Jumper, mais, 400 KKs, e a troca de ida e volta do Klan, pra pegar a Lola Naitails, então, justo, 400 KK, o Alola, 400 KK, com a Lola, o valor mais ou menos, que é pago mesmo, né, parabéns, e o timezinho, o Psy do cara tá brabo, tá brabo, o Jumper vai estar assim também, por enquanto eu tenho só isso aqui, só isso aqui, com o Rodrigado Pingada aqui, é nóis, o Mr. P, nosso querido Mr. P, comprinha antiga também, né, mas ele deu tudo, tinha, o cara deu absolutamente, todos os pokémons da bag dele, pra comprar, uma Shine Sylveon, que era, o sonho dele, né, 150 KK, e mais, Mime, de Espeon, Shine Starman, Lord, Shine, Chato, Ivoir, o cara deu tipo 10 Shine, pra comprar o Machine Sylveon, que é um T1B, basicamente o segundo pokémon, mais raro do clã, esse que importa, tamo junto, Mr. P, espero que o senhor seja muito feliz, com essa Sylveon, o Shining Mime também, do Alemão, comprada um tempão atrás, aqui, né, há um tempão atrás, ele pegou uma Shine Starman, capturou, com 6 balls, bacana, ele falou que não viu, que foi só quando foi pro 100 pokémon, e aí, ele comprou, um Shine Mime, por 30 KK, um Rampardos, 20 Shards, mais algumas coisas, um Divide Luxette, é o preço mais ou menos, é o preço mais ou menos, uns 100 KK, 130, 120 KK, qual é o preço, tá de críticos, espero que ele quem me põe um ataque, porque isso aqui é real de ruim, meu time, Tabo, tá lembrando aqui, e, pra finalizar, nada mais justo do que o Vix, no canal aqui, compra, Shine Mime, Xícara, certo, Vix lançou, uma Shine Voir, com Shine Rariama, no, no Xícara, e ele comprou, ó, ambos, só o Rariama com Held, bem justo o preço, 300 KK, 250 KK, bem justo, e aqui tá o timezinho, humilde, humilde, humildaço, 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 Star War, todas as segundas-feiras, eu prometo, e vamos encaixar um DDS também, depois da surra, na semana, agora tá surra mesmo aqui minha, tá surra mesmo, bom, hum, hum, e é isso aí, ah, novo cliente vai sair em breve, esqueçam aquele tópico lá que vai demorar do fórum lá, vai sair em breve, confia em mim, vai ser eu ter o fé, eu divertidamente me fala que vai sair em breve, a gente se encontra aí nas tweets da vida, Facebook, nos rolês, aí, olha não né, só mais tarde eu vou ler, mas se você quiser aparecer aqui, eu vou conquistar aqui no meu canal, é, Loxa Pg no Facebook, ou no link, m.me. barra loxas.pxg, é nóis, e tchau.